Aê! O que fez o louco para o nosso planeta? Essa é a nave, tá bom? Pode copiar, pode copiar, ó Para, pensa, novinha, se solta Para, pensa, novinha, se solta Foi! E pina bunda e joga Joga com popos maloca Pina bunda e joga Novinha, empina o bumbu no paredão e fala assim ó Para, peça, novinha, se solta Para, peça, novinha, se solta Vai, tu empina a bunda e joga Joga o bumbu no paredão e fala assim ó Para, peça, novinha, se solta Para, peça, novinha, se solta Joga o bumbu no paredão e fala assim ó Para, peça, novinha, se solta Para, peça, novinha, se solta Vai, empina a bunda e joga Joga o bumbu no paredão e fala assim ó Para, peça, novinha, se solta Joga o bumbu no paredão e fala assim ó Para, peça, novinha, se solta Vai, cu empina a bunda e joga Para, peça, novinha, se solta Vai, cu empina a bunda e joga Joga o bumbu no paredão e fala assim ó E aí rapá, essa é a nave, pode copiar, pode copiar Ela é louquinha, ela chama atenção Ela dança, ela para o salão Ela é louquinha, ela chama atenção Ela dança, ela para o salão Catuaba tá na mão, ela bate a bunda no chão Ela bebe catuaba e joga raba 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 Ela é louquinha, ela chama atenção Ela dança, ela para o salão Ela é louquinha, ela chama atenção Ela dança, ela para o salão Catuaba tá na mão, ela bate a bunda no chão Ela bebe catuaba e joga raba 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 Ela bebe catuaba Ela é louquinha, ela chama atenção Ela dança, ela para o salão Ela é louquinha, ela chama atenção Ela dança, ela para o salão Catuaba tá na mão, ela bate a bunda no chão Ela bebe catuaba e joga raba Ela bebe catuaba e joga raba Ela bebe a catuaba e joga raba Ela bebe a catuaba e joga raba Ela bebe catuaba e joga raba Ela é louquinha, ela chama a atenção Ela dança, ela para o salão Ela é louquinha, ela chama a atenção Ela dança, ela para o salão Catuaba tá na mão, ela bate a bunda no chão Ela bebe a catuaba e joga raba Ela bebe 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 catuaba Nós viemos me buscar Venha conosco para o nosso planeta E aí rapá Essa é a nave Que flautinha é essa, manete? E assim, que hoje o baile estremece Que hoje a novinha aquece Atenção meninas Põe a mãozinha no paredão e faz assim Que a raba dela desce A raba dela desce Ó, ó, desce que a raba, ó A raba dela desce 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 Que hoje o baile estremece Que hoje a novinha aquece Mas hoje o baile estremece E hoje a novinha aquece Novinha, vai, desce, vai E a rabatela desce, a rabatela desce E a rabatela desce, a rabatela desce E a rabatela desce, a rabatela desce E a rabatela desce Olha só o manete Que flautinha é essa manete Que hoje o baile estremece Que hoje a novinha aquece Atenção meninas, põe a mãozinha no paredão e faz assim ó Que a rabatela desce, a rabatela desce A rabatela desce, a rabatela desce A raba dela desce, a raba dela desce Que hoje o baile estremece Que hoje a novinha aquece Mas hoje o baile estremece E hoje a novinha aquece Novinha, vai, desce, vai E a raba dela desce 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 Olha só o lumanetê Essa é a nave, hein? É a revolução 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 O menina louca vo chamando suas amigas Senta, rabetânia, quica rabetuda Senta, 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 se concentre Senta, 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 se concentre Seta, Ceta, 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 Ceta Sitá, Ceta, Ceta, Ceta Se concentra Essa é a nave, tá bom? Mecológico para o nosso planeta Eu já não tô bom, vou azarrabundão tu joga bunda Então, sabe aquela amiga que representa Se concentra E se eu não tô bom, vou azarrabundão Joga com o D, dança naquela amiga que representa, se concentra E cê tá, cê tá, cê tá, cê tá, cê tá, suma em galarada Cê tá, cê tá, cê tá, cê tá, cê tá, se concentra Ô menina louca, vou chamando suas amigas Senta, rabetanha, quica rabetuda Senta, rabetanha, quica rabetuda Senta, rabetanha, quica rabetuda Senta, rabetanha, viu que? Senta, 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 se concentre Senta, 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 se concentre Senta, 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 senta Nós viemos de buscar, venha conosco para o nosso planeta Taca aí, Bill! Original no Brasil chegou, vai! Agora é a nave Zé da Véia, hein! Venha conosco para o nosso planeta E aí Zé da Véia, meu parceiro, rapaz! Tá mexendo na nave! E o meu corpo tá mexendo sozinho Ah, tudo certo! Balança a mãe, mexendo sozinho Chega pra cá, meu parceiro, Zé da Véia, vem cantar, vem! E o meu corpo tá mexendo sozinho Balança a mãe, mexendo sozinho E assim, ó! Rebola a bola, balançando sem parar Rebola a bola no seu corpo a swingar Rebola a bola, balançando sem parar Rebola a bola no seu corpo a swingar Rebola a bola, balançando sem parar E o meu corpo tá mexendo E aí Zé? Deixa que me vai! E o quê? Balança a mãe, mexendo sozinho E assim, ó! E o meu corpo tá mexendo sozinho Balança, balança Balança a mãe E aí Zé da Véia e a Nave A Nave e Zé da Véia Sucesso, rapaz! E aí Zé da Véia e o meu corpo tá mexendo sozinho Balança a mãe, mexendo sozinho E aí Zé da Véia e o meu corpo tá mexendo sozinho Balança a mãe, mexendo sozinho Vai! Rebola a bola, balançando sem parar Sozinho, empurra! Rebola a bola no seu corpo a swingar Rebola a bola, balançando sem parar Tá gostoso? Rebola a bola no seu corpo a swingar Rebola, rebola, rebola E aí Zé da Véia e o meu corpo tá mexendo sozinho Balança a mãe, mexendo sozinho Vai Zé da Véia e o meu corpo tá mexendo sozinho Ficou! Fora do tomão, ficou legal Vai! Tarará, tarará Essa é a Nave, valeu Zé da Véia Tamo junto, meu parceiro É a Nave, juntamente com a Zé da Véia Ficou fora do tomão, ficou legal Oi! Tomorrow way too far away Ué, que é isso? Então! Essa é a Nave, tá bom? A Nave Lembrei da Nave E eu lembro desse ritmo pesado aqui, ó Right Now, Right Now, Right Now, Right Now, Right Now, Right Now E essa é a Nave Vai começar que isso? Vai Começar que isso? Na E vai começar que é isso, vai começar que é isso, vai começar que é isso Ó danada, ó, que a novinha aqui do baile gosta de sentar danada Gosta de sentar danada, gosta de sentar danada Então novinha, então novinha, atenção meninas, ó, vem que vem, ó Senta e não para, fica e não para, fica e não para E a novinha aqui do baile gosta de sentar danada Gosta de sentar danada, gosta de sentar danada Então novinha, então novinha, atenção meninas, ó, vem que vem, ó Senta e não para, fica e não para, fica e não para Lembrei da nave, eu lembro desse ritmo pesado aqui, ó Vai, vai, vai E aí, essa é a nave, hein? Mas quando a gente se encontrar, lá na frente eu vou dizer Que valeu te conhecer, mas foi melhor eu te esquecer Uma dó eu vou tomar, tá com play e não vou parar Se é passado sai pra lá, que o meu presente tá melhor Faço de tudo pra esquecer Sofri uma vez e nunca mais eu vou sofrer E eu conheci a liberdade, nunca mais vou me prender Uma vez solteiro, solteiro até morrer Conheci a liberdade, nunca mais vou me prender Uma vez solteiro, solteiro até morrer Conheci a liberdade, nunca mais vou me prender Uma vez solteiro, solteiro até morrer Essa é a nave, hein? Vem conosco para o nosso planeta Mas quando a gente se encontrar, lá na frente eu vou dizer Que valeu te conhecer, mas foi melhor eu te esquecer Uma dó eu vou tomar, tá com play e não vou parar Se é passado sai pra lá, que o meu presente tá melhor Faço de tudo pra esquecer Sofri uma vez e nunca mais eu vou sofrer E eu conheci a liberdade, nunca mais vou me prender Uma vez solteiro, solteiro até morrer Conheci a liberdade, nunca mais vou me prender Uma vez solteiro, solteiro até morrer Conheci a liberdade, nunca mais vou me prender Uma vez solteiro, solteiro até morrer Nós queremos ir buscar Vem conosco para o nosso planeta